Mãe Michele O ritual maravilhoso, um dos mais esperados do ano O ritual onde quem está sofrendo algum tipo de prejuízo na sua vida Injustamente é esse ritual que vai trazer a resposta e que vai trazer a vitória Xangô, o orixá que controla os trovões, que controla também o fogo É um orixá da justiça, é um orixá da balança, é um orixá do equilíbrio É um orixá, nós vamos oferecer um carneiro para ele 27 de setembro, tá? O pagamento para participar é somente até o dia 25, 26, não tem mais como participar Então até o dia 25, o valor está bem acessível também, né? R$167,00, né? R$166,00 R$166,00 Está dado, né? Está dado, só não participa quem não quer É, às vezes a gente precisa investir um pouquinho, né gente? Vai ser um ritual grandioso, vai ser um ritual aqui no nosso quarto de santo Olha que lindo, né? Aqui no coração onde fica a mãe Oxum, perante a meu orixá Nós vamos estar dia 27 oferecendo um carneiro para o pai Xangô Cada nome, cada pessoa, R$166,00 o pagamento somente por Pix Passa o Pix para eles, pai Eduardo Pix é o 511, o telefone 519-97-28-0478 Como a mãe Michelle falou, até o dia 25 Chegar no dia 26 ali é uma correria para a gente organizar esse ritual Não tem como a gente parar para ficar fazendo, pegando comprovante, pegando nome Então até o dia 25 as pessoas podem participar desse ritual E fazer o pagamento, né? Mandar o Pix, mandar seu nome e sua data de nascimento Gente, não é caro, não é mandar assim Se você tem problema na justiça Quer receber várias causas judiciais atrasadas Esse é o ritual que vai acelerar É o ritual que vai te ajudar É o ritual que vai fazer o teu processo judicial andar, tá? Mas não é assim, ah, eu vou enumerar O orixá, se tu der teu nome e tua data de nascimento O orixá sabe tudo o que tu precisa Em relação à justiça, em relação à carteira de motorista Quem tá atirando, tá com dificuldade, tá com medo de dirigir Alguém que quer se legalizar, né? Fora do país O pessoal do exterior, né? Nos procura bastante Sim, bastante Pra fazer o green card, tá? Pra acelerar Tem gente que tá no exterior, já encaminhou os documentos E nunca é chamado pra entrevista Então tudo que tá relacionado a papéis, a documentos A movimentar a justiça Ou qualquer documentação O orixá, Xangô, ele é o dono da palavra Ele é o dono da caneta Entende? Toda decisão que tu quer a teu favor Que tu quer que alguém assine alguma coisa Que desenrole alguma coisa Mas vamos lembrar, né? A pessoa tem que tá com razão Sim, exatamente Porque Xangô é justiça Ele não, se você tiver errado Ele não vai com você Ele vai fazer justiça pelo certo E a machadinha vai cortar, né? E vai te prejudicar Se você tá errado Você sabe que tá errado Tem muita gente que sabe que tá errado Mas insiste, né? Na sua verdade Insiste em achar que tá certo Tem gente, às vezes, que tá errado E processa pessoas Então você tem que pedir misericórdia pra Xangô E não justiça Essa palavrinha mágica, misericórdia Ela faz tanta diferença Faz Se você tá errado Xangô te dá o perdão Xangô também te atende Ele também fica do teu lado Mas tem que reconhecer, né? Mas tu tem que falar a palavra mágica Misericórdia Então não peça justiça Peça misericórdia Se você tá precisando de misericórdia Manda teu nome Tua data de nascimento E a palavra misericórdia É o que a gente vai colocar no Amalá Nosso quarto de santo vai estar lindo Vai ter um Amalá gigante Amalá pra quem não sabe É uma comida oferecida a Xangô É uma oferenda Nós vamos oferecer um lindo carneiro Tá? E se você quer justiça Manda teu nome Tua data de nascimento E a palavra justiça Ali do lado Exatamente Mandando ali o Pix O comprovante Então pessoal Assim ó É oportunidade única Porque se você fosse fazer esse ritual individual Você iria pagar um valor muito maior Do que tá sendo cobrado aqui hoje Né? Do que a gente tá falando nesse vídeo Então a oportunidade de você participar Nesse ritual coletivo É agora pra resolver aquele seu problema Que tá há anos Né? Que tá correndo ali Porque a gente sabe que a justiça é algo que corre Que demora Então o momento de resolver esse problema é agora Por um valor acessível Por um valor simbólico E uma oportunidade de um ritual fortíssimo Tá? Exatamente como o pai Eduardo falou Tá? Gente individual Você tem que arcar com todos os custos sozinho Né? Que a gente às vezes A gente precisa também dar pra receber Por que não a gente ter esse olhar Né? Um compartilhamento Esse olhar de fazer um ritual coletivo De estar ali todos desmontados Em prol do mesmo resultado 27 de setembro A gente vai dar pra você Então pessoal E a gente costuma dizer Se você está vendo esse vídeo É porque este ritual é pra você